Esse perfil do Enzo Gabriel Argi é um dos melhores perfis que você vai ver na sua vida. O Enzo, ele pula de bang jump. Aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Bora pro Enzo! Uh! Esse é o Enzo. Ele é um grande garoto. Ele é talentoso. Ele pula de lugares altos que nem mesmo os homens adultos conseguem. Só que, às vezes, o Enzo tem suas fraquezas. E eu vou mostrar pra vocês hoje. Sejam bem-vindos ao Vídeo Doença. Vai, Enzo. Vem, Enzo. Vem, Enzo. Vem, vem na pontinha. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Vem na pontinha aqui, ó. O pai te dá a mão. Isso. O pai te dá a mão. O pai te dá a mão. Vem. Vamos, filho. O pai te dá a mão pra você. Não, eu vou só... Ó lá, o pai tá motivando, né? Sim. Então vem na pontinha, então. Então vai, então. Vai na pontinha. Lá na Paulista tu se soltou, cara. Dá a mãozinha pro pai. Você vai me puxar. A confiança é uma mulher ingrata que... Não, você só apareceu quando eu tinha 16 anos. Eu nem sei direito o seu sobrenome. Nós vamos juntos e o pai vai te soltar. Cinco. Vai lá. Ai, pudeu. Vamos, Enzo. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai na pontinha, vai. Aqui o pai já tá ficando meio irritado. É coisa de pai, né? O pai fala assim, vamos. Você fala, não. Ele fala, vamos. Não, ele fala, vamos. Vamos, vamos, filho. Não. Aí a quarta vez já é, vamos, moleque do caralho. Filha da p... É rapidinho. Depois vai dar uma volta, gente. Vai, você joga lá, vai. Senão o pai vai sair. O pai vai sair. Você vai ficar abandonado aí, as tralhas. Cinco. Quatro. Três. Dois. Ai, eu não consigo. É nóis que boa, galera. Ó. Foda. Vai, Enzo. Vai, tio. Ai, me ajuda. O tio te ajuda. O Enzo tava com medo aqui, ó. Você virou. Coloca os dois pezinhos aqui. Ó, o tio vai te segurar aqui, ó. Ó, ó. O tio vai te segurar aqui, ó, tá? Mas não vai me jogar, né? Não, não vai jogar. Esse tio aí, o filho da puta. Também, na moral. Porque, mano, se alguém falar que não vai me jogar, eu confio. Eu sou muito inocente, velho. Eu confio nas pessoas, mano. Esse tio, ele saiu de um filme de terror, esse capeta aí. Ele falou que eu não ia jogar. Ele falou. Juntos, pezinha. Bem pertinho. Isso. Ai. Meu Deus. Vai. Tem que pular? Três. Dois. Não, não vai me jogar, né? Não, o tio tá só te segurando. Ai, meu Deus. Vai. Dois. Um. Vai, Enzo. Tadinho. Vai, põe os dois pezinhos ali de novo. Eu vou chorar. Não, não vai chorar. Eu não consigo. Vai, coloca os dois pezinhos ali. Vai. Tadinho dele, mano. A vozinha dele, eu vou chorar. Parece aquele menino da bicicleta. Não tem aquele menino da bicicleta? Ó, teu pai tá lá. Coloca os dois pezinhos, tá com coragem. Isso. Ó, juntou o pezinho. Ai, não. Eu não consigo. Vai. Não consegue. Não consegue. Eu quero voltar, não. O tio tá te segurando. Tenta de novo, então. Deve ser não conseguindo, aí sai. Coloca os dois pezinhos juntinhos. Ó, o tio tá te segurando. Vai, se joga. Ó a mãozinha dele. A mãozinha tentando segurar. Não, tio, coitado. Mas tu não vai te curar. Não, não. O tio não vai jogar. Ó, o tio tá te segurando. Quantas vezes, ó. Só coloca os dois pezinhos juntinhos. Tá bem, tá? Isso. Ó. Mano, que filha da puta, velho. Você consegue ouvir a voz de morte do menino. Você consegue ouvir o espírito dele ficando lá em cima. E o cu caindo sozinho. Olha isso aqui, velho. Que tio filha da puta. Ó. Ai, filha da puta. Ele segura. Ai, filha da puta. Desgraçado. Toco desgraçado. Você é o filha da puta. Muito bom, velho. Pô, ele xinga o cara no fundo do coração dele, mano. Dá pra perceber que não é um xingamento qualquer. Ele fala assim, ô filha da puta. Ele enche a boca, velho. Caralho. Puta que pariu. Ai. Eu prometo mais nada. Eu vou... Eu vou... Eu vou te socar. Ai, meu Deus. Ai. Mano, é muito bom. Porque a hora que ele cai, é um áudio tão único. Ele cai tipo assim, ó. Ai, filha da puta. Onde é a filha da puta? Muito bom, velho. É muito bom. É muito... Dá vontade de jogar ele de novo lá de cima. É muito bom ver ele caindo. É meu hobby, velho. Ai, filha da puta. Desgraçado. Toco desgraçado. É muito bom. O pai dele chega pra resgatar ele. Depois disso eu não prometo mais nada, pai. Calma aí. Vem, vem. Abra as perninhas. Abra as perninhas. Abra as perninhas. Abra as perninhas. Aê. Deixa o pai tirar aqui pra você. Tira esse capacete dele pra lá pegar as imagens. Ô pai, eu quero de novo. Depois dele xingar 11 geração da família do rapaz. Depois dele xingar até os antepassados. O menino, ele ofendeu mais de 15 minorias durante a queda dele. Ele me solta um dessa. Pai, eu quero de novo. E o pior é que ele é fofo. Dá vontade de falar. Então vamos, filhinho, vamos. Sabe o que que é o mais doido? Que essas cidades assim, que tem esses prédio assim perto, reverbera muito o áudio. O áudio não há voz quando alguém grita. Então todo mundo dessa região deve ter ouvido ele gritando. Fica da puta. Todo mundo ouviu. Porque a voz dele coou os quatro ventos da cidade ali. Caló, eu achei que eu ia morrer. Por quê, velho? Ó o Enzo aí, ó. Pior que ele parece comigo, né, mano? De ladinho assim, ó. Nossa, velho. Será que nós é irmão perdido, mano? Ah, mas eu acho que mesmo eu sendo adulto, se alguém me jogasse de lá, eu teria a mesma atitude do Enzo, viu? Que isso, amor. Você deixou a nota fiscal junto com o meu presente. Foi 197 que tu comprou. Deu uma economizada legal, hein? Que isso? Quem que fala isso do presente? Ganhou o presente e ainda reclamou do preço que ela economizou? Esqueci de tirar a nota de sacola. Não entendi isso aqui. Geralmente espero ganhar coisa do mesmo preço que eu tô. Caralho, que cuzão, velho. Porra. Ah, mas eu fiz igual com a produção. Eu comprei pra ela o show da Taylor Swift. Ela falou, quero o show. Falei, vou dar. Mil real. Comprei o show da Taylor Swift. Ela falou, vou te dar uma caixinha de bombom. Falei, não vai. Falei, não. Não vai, não. Caixa de bombom, não. Não, eu paguei mil reais pra você ver a Taylor Swift. Você não vai me dar uma caixa de bombom. Me dá outra coisa. Qualquer coisa. Mesmo a caixa de bombom. Falei, não. Me dá um chinelo, mas não me dá a caixa de bombom. Daí ela trocou lá. Ela me deu um perfume. Eu achei super chique. Esse dia eu te dei um R4 600. Daí tu me dá umas coisas que junta, dá um 190. Não tô reclamando. Caralho, mas não é assim que pede, mano. Não é assim que pede. Ai, que coisa feia. Mano, presente a gente tem que dar. A gente dá pra quem sem olhar... Como que é? Não, é. A gente dá... A gente... A gente dá pra alguém sem olhar... A gente dá pra alguém sem olhar quem? Como que é o nome do ditado, véi? A gente dá sem esperar que tivesse de volta, véi. É isso que eu tô falando. A gente dá sem esperar em volta, mano. Você não pode... É, cavado dado não se olha os dentes. Cavado dado não se olha os dentes, mano. É. No máximo, olha a ferradura. Eu não comprei por preço. Comprei porque achei que combina com você. Que combina com ti. Comprei, simples assim. Você deu porque quis. Não te pedi nada. Não sabia que comprava as coisas pra jogar na cara depois. Só tô falando que a diferença de valor é bem notável. Ai, que moleque chato. Não, não dá pra namorar, não. Sempre foi acostumado com coisas caras. Poxa, então compra. Esse celular eu não conhecia. Tá me surpreendendo. Comprei com o maior carinho. E tu me manda uma dessas? Lógico, coitada, mano. Que moleque otário. Esqueci... Esquece isso, baby. Gostei das coisas. Nossa, que otário, velho. Mano, se isso aqui for verdade, ele é muito otário. Tenho certeza de que vocês não vão suportar um dia do lado de Pikmi Girl japonês. Oi, meu nome. O que é Pikmi Girl japonês? Mano, nome de chapa pra esquentar lanche. O que é isso? Pikmi Girl japonês. Minha tia me nasce no Japão e faz oito anos que tô morando no Brasil. Tá um calor hoje, vou prender a minha franja. Como seria Pikmi Girl japonês? Seria... Pikmi Girl japonês. O que é isso? Menina que quer se achar fica... Ai, sou baixinha. E como que seria japonesa dessa versão? Ah, entendi. Deixa eu ver. Aquelas meninas falando com voz fofinha, que nem de anime, tipo... Que ódio, velho. Vocês podem achar fofinho, mas eu não suporto voz... Ah, eu não acho legal, não. Ainda mais em japonês. Parece filme de terror, né? Geralmente é sempre uma japonesa que entra o demônio. Eu ia perder o ré-primário aí. Ia tomar susto. Imagina, de madrugada vai tomar água e tá a sua namorada na cozinha assim... Assim, tipo, a pessoa forçando. Realmente tem pessoa com essa voz e tal, assim... E tem mais pessoas forçando, falando que nem um hamster enfiado na guela. Ninguém suporta. É ruim, é ruim mesmo, é ruim mesmo. Fica um clima ruim. Nem no Brasil que falar... Ai, Pedro, para! Eu sou muito baixa pra você. E você é muito alto. Pega minha mochila aí. Pelo amor de Deus, cara. É pior que existe a pessoa assim na minha sala. Pô, será que eu já conheci alguém assim? Não lembro. Deixa eu pensar. Porque eu parei de estourar na sexta série, né? Será que já existia a Pikmi Grill nessa época? É que eu acho que é mais de hoje em dia, né? Que tem essas meninas de escola que ficam... Ai, não sei o que. Eu sou muito doida. Filma. Todo mundo olhando, amiga. Talvez tinha, né? Mas eu não lembro na época, talvez. Na frente das meninas, ela tem voz de homem, assim... E nem a zoeira. Elas tem voz bem, tipo assim... Pesada, grossa, assim, sabe? Só que na frente dos meninos fica... Ei, eu meti uma hora, Maracan. Ai, foda-se. Vontade de socar na parede, você. Não aguentei o calor. Até eu liguei o ar aqui. E na minha sala, no ensino fundamental, tinha uma menina que era odiada por turma inteira só por causa que ela era Pikmi Girl. Nem os meninos suportavam. Eu vou falar o que ela fazia na sala. Ela dava aqueles gritinhos, assim, assim... Tipo... Como assim? Eu não gosto que grita também, não. Mas eu não entendi o que grita é esse. Não sei como é essa... Meu cachorro faz isso. Será que meu cachorro é um Pikmi Girl? Essa guria achava esse fofinho, sendo que parecia uma galinha sendo enforcada. E também ficava olhando assim, ó. Isso aí é de quem quer mamar. Todo respeito, viu? Isso aí é de quem quer mamar. Você fazer esse olhar é um olhar açucarado. Sabe como que eu descobri? Não vou falar nada. Mas, tipo, por exemplo, você viu que eu estava em uma gravação com o Gabi. O Gabi, daí o Vini falou... O Vini falou assim... Aí, no final da cena, Gabi, você olha pro Bruno, né? Que vai ser uma cena que vai cortar e vai acontecer outra coisa em seguida. Aí o Gabi, beleza. Aí a gente começou a gravar, né? Aí, pá, rolando a cena. Aí, no final, na hora de cortar, o Gabi me olhou assim, ó. Eu falei, você quer me mamar? Aí a gente nunca mais conseguiu gravar sem rir. Nunca mais. Porque a gente ficou rindo toda vez que a gente me olhava. Não deu. Manuco. E Pikmi Girl em japonês se chama Buriko. Tipo... Buriko. Buriko. Buriburisteiro. Buriburi significa tipo uma menina que faz... Ai, 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 sabe? Que saco, velho. É tipo uma tupéia de... Ai, 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 ai. Eu acho esquisito. E pior que, tipo assim, deve ter gente que sente, tipo, atração, né? Por quem faz isso. Porque, tipo assim, se faz é porque deve, sei lá, deve funcionar com alguém, né? Você fala assim, ai, só tão baixo. Você fala, não, você é tão lindo, não sei o que lá. E eu acho meio estranho. Porque me lembra minha avó. Minha avó que geme pra andar. Porque ela tem dores. E aí eu não acho legal. A pessoa fica... Ai, ai. Eu falo, vó, vózinha, você tá com as costinhas tortas. Fica estranho. Eu não gosto, não. Eu não acho legal, não. Eu acho bem estranho, inclusive. As meninas, quanto mais fraca, frágil for, elas acham que os meninos, é, tipo, acham mais atraente em elas, assim, sabe? E pior que tem os meninos burros. Eu gosto de mulher que é forte. Eu gosto de mulher que é forte, que se precisar... Tipo assim, se alguém mexer com ela na rua e eu for defender e eu ir apanhar do cara, ela vai lá e bate no cara. Eu quero que ela que me defenda. Na hora que eu tô andando na rua, alguém esbarrou em mim, o cara vai me bater, ela vai lá dar uma rasteira e mobiliza assim, ó. Eu quero assim, eu acho assim, ó, tem que ser forte. Na falta de um vai o outro. Cai nessa armadilha. Curioso, curioso o caso do Benjamin, do Benjamin Button. Ih, olha lá, moleque novo já tem filho, bota. Oxe, é filho isso aí? Parece boneco. Achei que era boneco. É boneco. Nossa, é boneco. Graças a Deus é boneco. Toma, toma, toma. Cê é louco, cê é louco. Pode calar. Cara, esse moleque aqui, ele faz um vídeo muito bom, véi. Pegou de surpresa, pegou de surpresa. Ô moço, seu pé é pedreiro? Ai, moleque, sai daqui com essas cantadas que encher. Que cantada? Eu se liga, vocês acham que eu vou ficar com uma porca igual você? Eu tô da chuva de cimento. Eu queria uns tijolos emprestados pra completar o banheiro de casa ali, ó. Não quero pegar você não, eu sou a porca. Olha essas canelas russas aí, vai tomar um banho, ô imunda. Caraca, elogios da hora. Mas o primeiro foi bom. O primeiro foi bom. O primeiro foi bom.